Música Sábado, no Limeira Futebol Clube, a segunda rodada da categoria sub-13 da Copa Gazeta, com o duelo entre chute inicial e César Sampaio. Como venceram seus jogos na rodada inicial, a vitória colocava o ganhador na próxima fase. Aos dois minutos, o zero saiu do placar. O César Sampaio teve uma, duas, três chances, até encontrar Natan, que bate e marca. 1 a 0 César Sampaio. O chute inicial responde. Ele, o homem dos dois amores, prestigiou o duelo. O chute tentava nos cruzamentos, mas sem sucesso. Em dois tempos, a zaga corta. Cavaco tem a chance, mas a zaga afasta. Nessa, Vinícius saiu bem do gol. Aos 25, Celestino bate e Vinícius pega. No rebote, Gustavo perde chance incrível. Na segunda etapa, Cavaco avança e bate. Vinícius pega. O chute responde. Ao cinco, Gustavo coloca na frente e é derrubado. Pênalti. Natan bate e converte. 2 a 0 César Sampaio. 2 a 0 César Sampaio. Quase o chute inicial diminui. Claro, faz boa jogada e bate. Vinícius pega. Aos 18, o chute diminui. Com Tomás, que aproveita o rebote do goleiro. 2 a 1. Kennedy arriscou de longe. Nos acréscimos, Enzo tenta, mas Murilo pega. Fim dos trabalhos no Limeira Futebol Clube, pela categoria sub-13 da Copa Gazeta, segunda rodada. O César Sampaio vence a segunda consecutiva, por 2 a 1, e se classifica para a próxima fase antecipadamente da Copa Gazeta. Tomás, o time brigou até o fim e você diminuiu no final ali, né? O que faltou para você? É, nós entramos desacordados. A gente não conseguiu atacar muito no primeiro tempo e tomamos dois gols. Mas no segundo tempo a gente foi em busca do empate ou da vitória, mas a gente só conseguiu diminuir o placar. Natan, jogo difícil, 2 a 1. Na sua opinião, o que o César Sampaio foi melhor que o chute hoje? A gente caprichou bem na finalização. O primeiro gol foi meio sorte, né? Que a bola bateu ali no menino do chute. Mas, para mim, a gente jogou melhor que eles e agora é partir para o terceiro jogo. Agora classificado, pensar na próxima fase? É, sim, sim. Aí agora a gente tem que ganhar semana que vem do time do Limeira e sair com três vitórias no campeonato. No jogo de fundo, Céu Cordeirópolis e Limeira Futebol Clube se enfrentaram também pelo sub-13. Os dois times vinham de derrota e precisavam da vitória. No primeiro lance, Renan cruza e ninguém chega. Ao 5, Gabriel bate na saída do goleiro e marca. 1 a 0, Limeira. No lance seguinte, aos 8. Gabriel amplia, 2 a 0. No escanteio, Guilherme cruza e de cabeça Renan marca. Gol do Balotelli, 3 a 0. Rayan responde para Cordeirópolis. Aos 19, Renan amplia. 4 a 0, Limeira Futebol Clube. Aos 24, Thiago marca bonito gol. 5 a 0, Limeira Futebol Clube. Nos primeiros 25 minutos, vitória parcial do time comandado pelo técnico Valdomiro Donizete Batista. Antes do segundo tempo, ele, Antonino Alcântara Teixeira Martins, o homem dos dois amores, que atende o celular pela 54ª vez na manhã. Aos 6 minutos, de pênalti, Guilherme amplia para o Limeira. 6 a 0. Cauã, arqueiro do céu, trabalha bem. Aos 11, Guilherme toca na saída do goleiro. Não perca a conta, 7 a 0, Limeira Futebol Clube. Tiago, o zagueiro, com categoria, coloca no ângulo de Cauã, 8 a 0. Gabriel bate e Cauã dá rebote. Na sobra, Kevin amplia, 9 a 0, Limeira. Até que nos acréscimos, Davi bate e Cauã aceita. 10 a 0, Limeira Futebol Clube. E fim dos trabalhos na Praça de Esportes, comandada por Osmar Cetim. O Limeira Futebol Clube, do técnico Valdomiro Donizete Batista, vence por 10 a 0. Caiu, o time até que brigou, mas faltou a questão de número dentro de campo, né? Faltou mais jogadores em campo. Faltou, nos treinos a gente não faz assim, aí aqui a marcação não estava funcionando, a gente não estava sabendo jogar, a gente estava dando chutão para frente, e a gente não estava entrosando. Aí eles passavam toda hora e pegavam contra-ataque e faziam o gol. Tiago, 10 a 0. E essa goleada aí? Ah, fiquei muito feliz com esses 10 a 0, né, porque jogo passado nós perdemos, né, e hoje conseguimos uma vitória. Muito feliz com isso, ainda vem treinando muito e conseguimos uma boa partida hoje. Seus amigos aí, qual que é mais cornita atrás? Ah, é o Balotelli, Balotelli e o Carly. É o Carly Balotelli. É o 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 Balotelli.